Quando a gente entra num conteúdo meio de funil, é quando o cliente quer aprender já. Ele já quer aprender, eu já sei que eu tenho o meu problema, eu já sei que eu preciso de um software, mas agora eu preciso aprender qual é o melhor software para o meu negócio, tá? Então, enquanto a primeira etapa do topo, e aí eu vou pensar em conteúdos para isso, é uma etapa de entender, a segunda é de aprender. E aí ele vai começar a aprender sobre o seu produto, ele pode aprender sobre softwares num modelo geral, enfim, eu trago um conteúdo muito mais rico, muito mais denso, quando eu estou numa etapa de meio de funil, ok? Uma etapa de fundo de funil, e aí eu já falo sempre de meio para fundo de funil ali, é quando você está para vender mesmo, sabe? Aquela história de, sabe os anúncios que nós vemos dentro das redes sociais? Sabe quando você entra num Instagram e lá só tem a foto do produto e a pessoa colocando ali o preço do produto, e tudo mais, como se fosse uma vitrine? Isso é etapa de fundo de funil, é quando você está para vender. Então, ali entra os famosos gatilhos mentais, que depois vocês vão trabalhar ali, entra toda a parte de promoção, de ofertas, o conteúdo de, deixa eu me lembrar o nome, mas prova social. Prova social é um tipo de conteúdo que é mais meio para fundo de funil. O que é uma prova social? É o depoimento de clientes, né? O depoimento de quem já utilizou o seu produto. Isso entra como prova social, e uma prova social é algo que ajuda o cliente a comprar, entendeu? Na hora da decisão, pensem assim, né? O que é um conteúdo fundo de funil? O cara está para decidir. Ele já entendeu qual é o seu problema, ele já aprendeu como solucionar o problema, Agora, a única coisa que ele precisa, de fato, é decidir se ele vai comprar, entendeu? Decidir o que ele vai comprar, como ele vai comprar.